A Prefeitura de Serra do Ramalho segue trabalhando e nesta semana a Agravila 13 recebeu uma grande limpeza e patrulhamento nas ruas de toda a comunidade. As ruas que estavam tomadas por sujeira e mato, hoje respiram o cuidado e o zelo de uma gestão que se preocupa com todas as localidades do município. A comunidade estava muito suja e hoje, graças a Deus, está limpa, completamente limpa o nosso campo, a nossa quadra reformada. Está bonita, está limpa, bem cuidada também, por sinal. A Agravila inteira, graças a Deus, estamos bem satisfeitos. Nos beneficiou também com a reforma da nossa quadra tão esperada e agora a nossa tão esperada praça. E o trabalho nas ruas está sendo muito bom, né? Na minha rua mesmo foi excelente. Graças a Deus, aqui na 13, a limpeza está ótima. E aqui tudo bem, está um serviço muito bom, todo mundo está gostando. Só não gostam mesmo quem não gostar do que é bom. E não para por aí. A reforma da Praça da Agravila foi retomada. Outra ação que estava sendo muito aguardada pelos moradores. E nos próximos dias já iniciaremos também a reforma da Unidade Básica de Saúde da Agravila. Prefeitura de Serra do Ramalho. Governo da Transparência e Participação Popular.